Alô meu amigo, minha amiga motociclista que ama fazer moto turino Professor Atiliano e a esposa em mais uma cidade alagoana Desta vez estamos na cidade de Viçosa Se você ainda não é inscrito em nosso canal no Youtube, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações quando a gente postar novos vídeos Comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like Estamos também no Instagram e no Facebook E vamos ao vídeo As terras que hoje constituem o município de Viçosa Eram habitadas por índios caimbimbis, oriundos da tribo caeté Eles viviam em luta com os cariris e outras tribos tapuias, habitantes das caatingas Pela sua posição topográfica e excelentes condições físicas Riqueza de matas, custos de águas e terras férteis O município de Viçosa aparece como um dos mais pontos do estado Onde houve mais lutas entre índios Foram localizados na região em povoados como Bananal e sítios adjacentes Muitos vestígios dos quilombos Arquim assegure que Zumbi morreu lá e não em União dos Palmares Depois dos negros derrotados, o rei de Portugal dividiu os domínios entre os vencedores Em 1831, por decreto imperial, a povoação com o nome de Riacho do Meio Foi desligada de Atalaia e elevada à categoria de vila No governo de Gabino Besouro, em 1892, a vila foi elevada à condição de cidade A vila política de Viçosa teve muitas lutas partidárias Caracterizando na época a predominância do coronelismo No aspecto cultural, porém, Viçosa é berço de destacados escritores e intelectuais de Alagoas Como Otávio Brandão, além de um importante núcleo de folclore Com essa tradição cultural, Viçosa destaca-se principalmente por suas festividades Carnaval, festas juninas, festa do padroeiro Senhor do Bom Jesus e do Bom Fim Entre os meses de janeiro e fevereiro Cavalgadas, cavalhadas e vaquejadas Entre as belezas naturais está a Serra dos Irmãos Local onde historiadores supõem que teria vivido Zumbi em seus últimos anos até a morte Viçosa tem ainda atração esporádica Não há dia nem mês estabelecido O trem de Viçosa, onde filhos da terra viajaram juntos até o município E fazem um grande encontro Para chegar na série da cidade, você segue pela rodovia BR-424 Depois, rodovia AL-210 e encontra Viçosa a 90 km da capital Mas dependendo de onde você vem, pode acessar o município também Pelas rodovias BR-104 e em seguida partindo a AL-210 O município possui 343,4 km² Dessidade demográfica de 74,9 habitantes por km² E possui atualmente 25.733 viçosenses Tem como vizinhos os municípios de Champreta, Pindoba e Capela O município de Viçosa está situado a 29 km a norte-oeste de Atalaia A maior cidade nos arredores Situada a 248 m de altitude Viçosa tem as seguintes coordenadas geográficas Latitude 9,21,48 segundos sul E longitude 36,14,19 segundos oeste Essa é a cidade de Viçosa, Alagoas Oficial all kunne com escondası A verdadeira do kalau рынka A culture das boas Ajesi Oficial all Acesse o site de Viçosa, Alagoas E essa daí T 눈 zen Fan